Tenho péssimas notícias. Seu avô acabou de morrer. Eu nem conhecia ele. Querem que eu vá pra Roma amanhã à noite pra cuidar das coisas dele. Enfim, eu tenho que ficar aqui, cuidando do meu casamento. Christian, comece a pensar em você. Acabei de chegar na Itália. O Coliseu. Ah, é? Onde? Podemos voltar? Temos que ir para o funeral. O que meu avô fazia? O que está acontecendo? Meu último desejo é que você seja a nova chefe da família Balban. Eu já estou com muito problema em casa. Meu filho foi para a faculdade. Meu marido está me traindo. Você quer que eu cuide disso? Não! Não. Não, 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 não. Precisamos de alguém equilibrado, reservado e empatético. Você me chamou de patética? Estamos no meio de uma guerra com nossos inimigos, os romanos. Temos que matar aqueles romanos antes que eles nos matem. É igual ao poderoso chefão. Ah, sei. Não, na verdade, nunca vi esse filme. Você o quê? Olha, eu não tenho três horas sobrando. Quem vai acreditar que somos fortes se ela é isso aí? Você parece uma bibliotecária. Já encontrou um amante italiano? Ele tentou me matar. Ele o quê? Você é a chefe. E a chefe cuidam dos negócios. Eu fiz móveis. Você não cansou dessa guerra? A minha família cansou dessa guerra. Meu Deus, o TripAdvisor não mentiu. Traz mais um desse, por favor! Máfia Mama Já chega, tá bom? Eu não aguento mais. Gente, eu disse, chega! Gente, gente, caramba, eu tô aqui e eu preciso de uma luz. Ai, era só força de expressão. Breve nos cinemas.